A inauguração da quadra do bairro São Judas, que aconteceu no domingo, contou com a presença do prefeito Mauro Zanin, do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, de vereadores e a comunidade do bairro. A quadra, que fica localizada na avenida Rui Barbosa, recebeu recursos na ordem de 270 mil reais, através de recursos obtidos pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes, junto ao governo do estado. Além da quadra, uma academia ao ar livre foi instalada no local. Uma academia ao ar livre, que foi uma emenda parlamentar do nosso deputado Antônio Carlos Arantes, mas junto com todos também, junto com os vereadores, junto com os gestores do nosso município, com os secretários, com a população, trazendo a infraestrutura, programas e criando núcleos e bons espaços dentro dos bairros da cidade. O deputado Antônio Carlos Arantes enfatizou a parceria do governo de Minas Gerais para a realização de obras importantes nos municípios. O governador Antônio Anastasia hoje tem como secretário o Carlos Mendes, que é aqui de Paraíso. Então as coisas ficam mais fáceis, né? Então nós podemos comemorar, só passaram tanto de rua aí, são mais de 3 milhões de ruas que foram recuperadas, principalmente na região, nas ruas principais. Então a administração, Mauro Zanin, Márcio e a Câmara que apoia, nós pudemos, eu e Mélio, viabilizar muito recurso para cá, mas também muita obra está sendo feita e de ótima qualidade. O vereador Cláudio Santana da Mata, que representa o bairro, foi um dos principais apoiadores da obra. Para ele, a reforma da quadra foi uma conquista alcançada para os moradores do São Judas. Era um clamor de toda essa população, era um clamor de todo esse bairro, todos esses jovens nos cobravam, particularmente cobrei a várias pessoas, tive a oportunidade de estar aqui podendo ajudar a ser a construção dessa quadra, então foi muito bom. De acordo com o prefeito Mauro Zanin, a quadra será bem utilizada pela comunidade. É um espaço de vocês, da população, como outros espaços que nós estamos construindo, façam bom uso, façam uma boa prática de esporte e mantenham, esse patrimônio é um patrimônio de todos nós, um patrimônio do município, que é para a população usar e cuidar. Quem estava acostumado com a velha quadra, ficou feliz com o polo esportivo todo reformado. Gostei muito, achei muito bom, é um lugar muito divertido para as crianças, gosto de jogar bola, tudo, tem um lugar para trazer para ver. Eu gostei muito, eu estou adorando, é um lugar muito divertido. Eu gostei muito por causa que lá chover não tinha jeito de jogar, mas eu pretendo que quando chover não molhe a quadra para a gente jogar. Além da inauguração, no mesmo dia foi realizada a segunda edição do programa Comunidade Ativa, com prestação de serviços à população. Para o coordenador de eventos da Prefeitura Everaldo Barbosa, a rua de lazer superou as expectativas. Aqui, especialmente aqui no São Judas, sempre a comunidade participou, correspondeu às expectativas, e a comunidade ativa tem como objetivo estar proporcionando essa qualidade de vida melhor, trazendo serviços diversos da Prefeitura Municipal relacionados à área da saúde, à área de segurança, à área de educação, à área de esportes. A inauguração movimentou todo o bairro de São Judas e proximidades. Cerca de 3 mil pessoas passaram por aqui, desfrutando dos serviços do Comunidade Ativa. E quem não pôde ser presente na festa de sábado, a terceira edição do Comunidade Ativa já tem data marcada. A próxima Comunidade Ativa será lá na Praça da Badia, no dia 1º de maio, onde estaremos fazendo Comunidade Ativa especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. Comunidade Ativa. E aí